E aí, já pegaram? Sim? Então, vamos lá. Presta aí atenção na atividade. Na atividade diz assim, que é para você pintar o número 6. Depois que você pintar o número 6, você vai cobrir todos os pontinhos, formando os números 6 que você encontrar. Então, vai cobrir todos, não vai deixar nenhum sem cobrir. Depois que você pintou e depois que você cobriu, você vai escrever em cada círculo o número de 1 a 6. Escreve o número 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5 e depois o 6. Capricha, tá bom? Não esquece que ao finalizar essa atividade, eu pedi para um adulto tirar uma foto e enviar lá no grupo para que a tia avó possa corrigir. Depois que você realizar essa atividade, meus amores, você vai pegar a próxima atividade na data de hoje, tá bom? Então, pega aí que a tia avó vai explicar também, tá certo? E aí, já pegaram a sua segunda atividade? Sim, e na nossa segunda atividade, na nossa segunda aula, minha será, sabe de quê? Será de linguagem, isso mesmo. Iremos trabalhar as letrinhas A, E e a letrinha I e também a letrinha O. Tia avó. E onde podemos encontrar essas letrinhas? Lembra que a tia avó falou que essas letrinhas podem ser encontradas por toda parte, seja ela nas embalagens de alimento, ou nos rótulos, nas matérias de limpeza, ou também nas revistas e nos livros. Isso mesmo. E você lembra, o que começa pela letrinha A? Hum, pensa aí. A de quê? A de abacaxi, A de avião, A de árvore, isso mesmo. E pela letrinha A, quem lembra? Ah, é de elefante, é de estrela, isso mesmo. E pela letrinha I? I de ilha, isso mesmo. E a letrinha O? O de ovo, O de olho, e O de orelha. E sua casa? Tem algum objeto, alguns objetos, que começam com essa letrinha? Hum, a tia avó. Tem, então que tal você escolher, escolher uma dessas letrinhas, né? E representar, né? Uma imagem que corresponde à letrinha. Não esquece de tirar uma foto, né? E enviar lá no grupo, tá bom? E hoje, né? Nós iremos trabalhar, né? As letrinhas, como a Tela falou, A, E, I, e a letrinha O, nas palavras. Então, vamos prestar atenção na primeira palavra. A primeira palavra é a árvore. A árvore começa com que letra mesmo? Com a letrinha A. A, vo, pê. E qual outra letrinha tem? Além da letrinha A, que faz parte das vogais. Hum, tem a letrinha A, a letrinha O, e também a letrinha E. Isso mesmo. Então, ó, tem três vogais. A, E, e a letrinha O. Isso mesmo. E na palavra estrela, tem quantas vogais? Hum, e qual é a primeira vogal? Você sabe? Ah, Tia Val, a primeira vogal da palavra estrela é a letrinha E. Ah, e tem mais outra vogal além da letrinha E? Tem a letrinha A, porque, ó, estrela. Então, estrela, começa com a letrinha E, depois tem outra letrinha E também, outra vogal E, e também tem a vogal A da palavra estrela. Tem três vogais também. Hum, e agora presta aí atenção na palavra ilha. Ilha tem quantas vogais? Hum, tem a primeira, que é a letrinha I, e tem a letrinha A. Ilha. Então, ó, tem duas vogais. isso mesmo, que é a letrinha I e a letrinha A. E na palavra orelha, orelha começa com que letra? Hum, com a letrinha O, isso mesmo. Então, ó, na palavra orelha, tem quantas vogais? Vamos lá. ó, que é de orelha, tem a letrinha O, orelha. Ó, tem a letrinha E, e também tem a letrinha A. Então, tem três vogais. Letrinha O, letrinha E, e a letrinha A. Isso mesmo, que legal, meus amores. Feito isso, vamos agora para a nossa atividade em folha. Isso mesmo. Então, pega aí a tua atividade em folha, que a tia Val vai explicar também. Então, pega lá. E na sua atividade em folha, presta aí atenção. Diz assim, diz que é para você procurar as letrinhas A, E, I, e a letrinha O, nas palavras. E vai, ó, pintar essas letrinhas. Só pode pintar as letrinhas A, E, I, e O. Depois que você pintar, essas letrinhas, você vai pesquisar, né, em livros ou revistas, várias letras A, E, I, e O, e vai colar. Depois que você colou, né, você vai agora escrever essas letrinhas. Em cada quadrado, você vai colocar uma letrinha. Primeiro, ele coloca a letra A, depois a letra E, depois a letra A, E depois a letrinha O, capricha, tá bom? Depois que você realiza essa atividade, meus amores Iremos encerrar nossa aulinha de hoje Mas não fica triste, tá bom? Porque amanhã tem mais Então, ó, um beijo Fiquem todos com Deus E tchau, tchau, crianças